Acabei de ser agredida pela motorista de Uber, ó, ó, ela me furou de canivete Eu tô nervosa, eu tô nervosa, quando eu estiver nesse campo eu explico Ó, esse lado daqui vocês percebem que tá até um pouco mais inchado E não foi pior porque eu tive que entrar em luta corporal com ela pra ela não fazer o pior comigo Com o tempo eu venho e converso com vocês como é que foi Agora eu tô indo dar queixa, depois a gente se fala Gente, eu já vim falar com vocês, tô indo agora dar uma queixa Só pra deixar comprovado, isso aqui, ó, tá arranhado Meu rosto aqui também, tá arranhado Entendeu? Aqui, ó Tá arranhado aqui Meu braço Vários lugares, cadê? Aqui, aqui E isso não tá mais profundo, gente Porque eu tive que entrar em luta corporal com ela Entendeu? Ela tentou dar várias Furadas na minha barriga com canivete Ela fez isso aqui, ó, várias vezes Eu tô com isso aqui leve, porque foi Deus que colocou a mão Mas não foi Não foi agressão não, foi tentativa de homicídio Tchau, 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 tchau